O delegado que começou este caso, o doutor Altair, titular desta delegacia, faleceu há 10 dias, no dia das mães mais exatamente, estava à frente desta delegacia e comandou também todo esse trabalho. Doutor, agora com relação a denúncias, como é que foram as denúncias que chegavam, especificamente a denúncia que o levou à prisão agora da última semana? Como já dito, a polícia recebia diversas denúncias do Paulo Cupertino, principalmente que ele estava em bar, que ele frequentava o bar aqui, o bar ali. Sempre tentando se esconder aqui ou ali. Dessa vez, a polícia acreditou na denúncia, que podia ser a característica física da pessoa que passou, batia com todos os dados do Cupertino. Então, podia ser realmente ele, podia ser ele voltando para o local dos fatos. É natural do ser humano isso, voltar onde está sua família, voltar onde estão seus amigos, procurar apoio. Provavelmente ele não tinha mais dinheiro, queria alguém para ajudar na sua fuga e retornou. E dessa vez, infelizmente, foi reconhecido e a polícia civil o prendeu na tarde de segunda-feira. Doutor, a partir de que momento vocês começaram a desconfiar que ele poderia ter voltado aqui para a Zona Sul, para o Pedreira, para a Interlagos? A partir do momento dessa denúncia, né? A partir do primeiro serviço de investigação, que averiguamos que realmente ele podia estar na área e havia um indivíduo com tais características, apostamos nesse fato e o que acabou dando certo. Já tinha uma suspeita de que ele poderia estar este ano já aqui em São Paulo? A pessoa que foge, como conversamos, ela sempre procura voltar e sempre próximo. Então, as denúncias, sempre que é mais perto, a gente tende a acreditar mais. Muito melhor do que dizer, Cupertino está aqui, está ali, ele estando mais perto, além de ser mais, teoricamente, mais fácil de averiguar, tem chance de ser mais verdadeira. E dessa vez era. Agora, doutor, o senhor, como experiente policial, qual avaliação que o senhor faz do perfil dele, principalmente ontem, no momento da prisão, ele parecia muito agitado? É, ele aparenta um perfil criminoso e, nesse momento, bem confuso, como você disse. Dizia coisas nem sempre conexas, coisas sem muito entendimento, além de ter negado o crime. Aparenta ser uma pessoa fria, tentando se eximir de sua culpa. Quer dizer, ele confessa que é o Cupertino, que fugiu durante três anos, mas não cometeu crime algum, segundo ele? Isso mesmo, ele confessa que fugiu por vários anos, nunca disse nada sobre se entregar, mas que não é autor dos crimes e que vai provar sua inocência. O que é difícil, mesmo porque já está, inclusive, denunciado pelo Ministério Público. A família dele colaborou durante a investigação, durante os três anos? Somente a mãe da menina, os parentes mais próximos, a família dele, a mãe, os irmãos? Pelo que se tem conhecimento, sim. Eu acompanhei o caso de longe, que não estava sobre a minha presidência, mas sempre que eu procurava saber a respeito, nunca soube que nenhum familiar colocou nenhum óbice à localização dele, à suposta localização dele, onde ele poderia estar. Tanto que a família, aparentemente, está afastada dele, né? Então, acreditamos que a família sempre colaborou, sim. Muito obrigado pela entrevista, Datena. É, parabéns mais uma vez à Polícia de São Paulo. Doutor, parabéns. E ainda mais vindo aí com a assinatura do Palum, que é meu grande amigo, não é? Está provado que o senhor é um grande delegado mesmo, que os seus delegados, os seus policiais são fantásticos. Parabéns a vocês todos. Parabéns a vocês.